Uma prisão polêmica, marcada pelo vai e vem de decisões da justiça e pedidos de reavaliação por parte... ...mais conhecido como Coringa, é preso por tráfico de drogas. O banqueiro foi preso no litoral de São Paulo por tráfico de drogas. A família acredita na inocência dele e afirma que trata-se de perseguição. Infelizmente, não tô presente naquele almoço de domingo. Me sinto ausente, mas brevemente, sei que vou tá abraçado com os meus filhos. Sinto daqui a mágoa dos meus pais, sei que vocês não me ensinaram isso. Pelo contrário, comida no prato, sempre me mostrando o caminho digno. Mas fechei os olhos e os ouvidos, eu não quis ouvir. Vendo aquele dinheiro fácil, eu não resisti. Me envolvi, machuquei, me corrompi. Jogando fora tudo que em casa eu aprendi. Eu me joguei no crime, pra ficar chique. Hoje eu me encontro dentro de uma detenção. Escrevendo de coração, mas com semblante triste. Sentir saudade é pior condenação. Eu me joguei no crime, fuga cena de filme. Hoje eu me encontro dentro de uma detenção. Escrevendo de coração, mas com semblante triste. Ai que saudade do mundo dar. Tô no pátio, no pedalo, no banho de sol. Na quadra os aliados, estralo o futebol. Breve chega a visita, e a minha gata tá no hall. Felicidade momentânea, ela no lençol. E a saudade bate forte naquele coração nobre. Na cadeia, é só reflexão. Do tempo ao tempo, amenizo o sofrimento. Vendo a foto do pivete, minha paixão. Abraçado com a dona encrenca. Aquela mulher guerreira que nunca soltou a minha mão. Agradeça a benevolência, por favor, não se esqueça. Te amo de montão, mulher. Sei que tudo vai passar. É só uma fase ruim. Consequência dos meus atos, difícil de digerir. A saudade é igual bisturi. Rasgar meu peito sem fim. Mas sei que Deus tem me guardado. Um dia vou sair daqui. Tô no pátio, no pedalo, no banho de sol. Na quadra, os aliados, estralo, futebol. Breve chega a visita e a minha gata tá no hall. Felicidade momentânea, ela no lençol. Tô no pátio, no pedalo, no banho de sol. Na quadra, os aliados, estralo, futebol. Breve chega a visita e a minha gata tá no hall. Felicidade momentânea, ela no lençol. É o Gisele Pereira, ano final. Tô no pátio, no pedalo, no banho de sol. Na quadra, os aliados, estralo, futebol. Ela vai se resumir mais ou menos aqui. Se resume aqui. É uma experiência, muitas músicas novas. Um caderno de música, certo? É mais uma metade de um outro. Rapaziada, fica todos com Deus aí. Paciência, certo, meus mano? Vai chegar, moleque. Na quadra, os aliados, estralo, futebol.